Arlindo, pode falar das quantidades do mix. Arlindo, então assim, o que nós costumamos fazer? Então, isso depende muito da realidade de cada região. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma situação onde nós iniciamos o março, fevereiro, março, abril, quando a gente planta o milho safrinha e depois acabou de plantar o milho safrinha, nós vamos plantar ou a braquiária solteira, ou aveia, ou mix, assim por diante. Então, assim, nós saímos de um período bom para a braquiária, e crotalária, e entramos num período tênue ali, que abril ali não é tão bom, não está tão frio ainda, assim por diante. Depende muito do ano para a aveia. Então, assim, podemos misturar e plantar tudo de uma única vez? Com certeza, tá? A gente costuma trabalhar, às vezes, com milheto, braquiária e crotalária. Às vezes, com milheto e braquiária. Às vezes, com milheto, crotalária, braquiária e milheto, crotalária, braquiária e aveia. Às vezes, a gente faz só braquiária e deixa braquiária e crotalária e milheto. E as partes que ficam falhas, a gente planta aveia lá na frente, por cima mesmo. Aí, a aveia vem tampando as falhas, digamos assim. Então, assim, tem várias maneiras de fazer isso aí. Depende muito da tua região e assim por diante. Bom, questão de quantidade. Quando a gente costuma fazer milheto com braquiária, tá? A gente costuma trabalhar... Eu vou passar todas as doses, tá? Todas as doses por alqueire, beleza? Bom, eu tenho isso planilhado, tá? E eu posso pedir para o pessoal da Farmer jogar no grupo do WhatsApp e assim por diante. Todas essas quantidades que a gente tem, tá? Mas de certa maneira, tá? Então, a gente costuma trabalhar aí com mais ou menos em torno aí de 40 quilos de milheto, mais 10 a 12 quilos de braquiária por alqueire, quando a gente faz milheto e braquiária, tá? Bom, quando a gente faz milheto, braquiária e aveia, tá? A gente diminui o milheto para 30 quilos por alqueire, a braquiária para mais ou menos 7 e a aveia aí para mais ou menos uns 30, 40 quilos o alqueire, tá? Bom, quando a gente faz aí braquiária com crotalária, tá? A gente costuma distribuir mais ou menos em torno de 10 a 12 quilos de braquiária por alqueire com mais ou menos 20 a 25 quilos de crotalária por alqueire, tá? Então, assim, Arlindo, tem uma infinidade, tá? Uma infinidade de muitas coisas. Eu peço para o pessoal disponibilizar essas quantidades aí para vocês do que nós temos planilhado aí, sem problema nenhum, beleza? Obrigado.